Abertura 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 Vix город É um amigo meu, é um excelente, pêveu de mim. Pôs de mim com os meus próprios, pôs de um carro, e uma casa de um carro, e uma outra casa, e uma casa de um carro, é um carro, e uma equipe de equipe. E o que é? E onde é o HomeTarget? Aqui é o PAPAF96. O HomeTarget, o HomeTarget, oferece o alojeitamento de meçetizantes, muito, inteligente, fácil e ativo. O nosso gráfico, ativo, ativo, a pôlida, a produção, e até a situação de casa. Podemos ver o ativo, E aí 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 Fantasy� therefore Este é Se deformar primeiro o ar E gente instala E significa na defensas do direbo gar Tanto Estou mais Estou mais O estreto estres Não está aí Não está aí É É 1 sempre o o o o o o o Jack parece o o o o acho o o o E aí E o Alves Ares fez o passo O Minas E o Sinan Não pôr o Sinan E aí Há Arizico Estana Obear O Sinan O Sinan Ele foi um ano O Sinan E o Sinan Eleveu De wolf O Sinan O Sinan O Sinan O Sinan E o Sinan E o Sinan E foi um ano E aí E o Sinan 7, 8, 9, 2 Eleplaya 10 10 12, 7 13 13 2½ da equipe e não existia nada na amyna da Paris ele fez um curso de 13 2½ 13 2½ da esquerda e o Alves, entanto, não pôlva mas o Ronaldo era um fílato 13,2 da NSU, era um fílato você lembra do NSU? foi um fílato de uma fílato de uma amyna da Paris foi um fílato de uma amyna da Paris foi um fílato de uma amyna da Paris foi um fílato de uma amyna de uma amyna da Paris então, para não pôrmos Climb mine um fílato de uma amyna da Paris éarense que o curso dinheiro? eu o um fílato de um gol e a fome não, não, não Ra Raupdorpo, acóma não cadastra que ele só faz com as imagens. Ele é bom e ficar mais. Mas não é. Decís-te-a-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a-tê-a! Eu 300 já disse Raupdor, por exemplo, pão queiro tem que ir faz pra ir? Pão, que está suelta efe? Pão muito sentido tem que ter que ir em cima? Na aí, o Sultana e a Athena, está indo ter tê-lito! Met dois balks diáltos e luninçú, aριστεira, se cátse tzandari com a telefóro, como vai dar o gol o Pauk é um parágrafo que eu falo para nós para nós, quem tem um pouco, quem tem um pouco, os Pauksides mas o Panathinaikos, a primeira vez que tem o problema é o gol piso édece, calá, diz o filho o 300, piso édece, não podemos cátse tzandari skilhia de Jerusalém skilhia do Voreio Pólu ser o elquithro, não podemos quilômetro, cátse e cátse nonanyame o cátse, não paga o cátse, não paga um rizmo, o vuccaras, que o vaga o cátse, que o cátse, que o cátse é o Alvanoso, que peçou o Alvanoso o alvanoso, na cordela, e pháseçam o o primo áudio, como vai dar o cátse, cátse de cátse, eu estou a te caza, eu estou vou dar um comentário, é eu acredito, o cátse, o simponau você sabe, porém, o simponau, o cátse porque o cabelho tem, o cátse, 70.000 está, 50.000 está, ele está, ele é de Alvanía, e tem um manager, o qual E aí é valer 6 e se acudiu sei falar eu acho que é o dia a CUR aliás vai se juntar o que pareceu numa história aí isso é o que acontece não sei não sei não sei não sei não sei eu quero que peso e eu vou colocar para o que eu e eu não sei não sei não sei não sei não sei então 9.55 queimando está hoje em 4.340 para o Mato está é é é é é é que 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 é em cada match, são os role que ele oferece cada match, porém o pai ele já disse, como ele falou como ele disse, como ele falou o baquete, o bairinho, como ele disse foi um bom prazer, como ele disse não é um bom prazer, é um bom para não se lembra, não se lembra o papulho se dizia uma maixa o papulho舞u na semana, ele fez um prazer ele fez uma sêndra, eu fiz um prazer e não se lembra, ele fez um prazer o bairinho, ele fez um prazer, ele fez um prazer e ele fez um prazer o pai andou o papulho estava com o papulho de 85 Oh, ordem de própria, o papo é aqui ela. Ele diz, então... Moi, é um pego! É realmente muito bom. Então, pessoal, é o bebê. É settings que... Tô DLC. Faz bem prática comaramar. Tô uncontrollado. Você é 1-1. É assim, não. E fica o Matos. E fica você pode amarrar. Ele diz que faz o magn요. o Reimados, o Deleguianniz Deleguianniz, não é, é o Deleguianniz, porque o Deleguianniz, porque tem que tem? Não pode, meia hora, se acurá-se, você tem que ter tóso match, você tem que ter feito, não pode ter feito o Deleguianniz, 20, meia hora, um imícrono em um tipo de match, assim como o antípauloso não é tão muito, eu não sei, eu não sei, ele se acreditando, ele se acreditando o Reimados, ele vai para uma das pessoas que o Cláus, que ele fez uma maçada em Serbias, ele fez uma maçada, ele fez uma maçada, ele fez uma maçada, ele fez uma maçada, sera vida, e tí, eles fez uma maçada em cura, ele fez uma maçada em serbida, ele fez um estatuto emイcronizador, ele fez uma maçada, ele fez um acud Phillipzi de L factor ***, aí vem um pacuinha, ele fez um tipo de mega sales, ele fez um vasada em giro, Os rachios, os rombroidades, os trapezoidades Para você ir embora Eu não gostar de alguém, eu tenho que eles gostariam Vocês não gostariam Ajudem o terceiro Vocês me amarem, eu vou dizer que o cara é Eu tinha uma coisa com o cara com o Kulhoheri Um setter back do Arie Para que ele vinha 400 mil por hora Porque ele era super 3 Eles piam o gol aqui e pede E eles levam o Kulhoheri Ele levou o O manager do Kulhoheri Aqui, ele levou a pão Para me empiaram e fazendo Era, ele fez, o trabalho Vou me dar um grunho hands Mas botul Better Não falo em campo E para adicionar Mas me acion score E faz não��면 sugestão De fazer isso Igual como atrelante os outros gurun, se quer um pouquinho, um pedido, um espéu, um bobo, um pedido de novo. Aí eu não me faiba um pincel. Bom, então, para o papão do Vierinha, que ele fez uma manura, em col, que ele não estava venindo para o pincel. Então, bom, eu não se for conta. tipo eu o Biterini deixa eu ver quem vai 15 eguale e agora o Biterini e agora vai poder não vai dar oitore o Biterini é obrigado o gol você uh horas não está que elegro é o Batalla ávore, você pode fazer um que ele vai sair de baixo e vai ficar um que ele bairou e vai ficar um que? e vai ficar um que? e vai ficar um que? eu não vou ficar um que? porque ele é um que? era o Alfanato, ele ia para a Alvina ele vai para o Panathinaic e vai ficar um que? não pode ficar um que? então você vai ficar um que? parece um que? não é um que? então, não sueleiro tem 20 minutos, existe um jejum o que é um jejum? e meio que o que é? e o que é? o PAP cende, tá? a clisão, então, está o bagagem não sei não sei, não sei não sei Rapptóπου, por que você não fazia isso para o Marasíde? quem você for você? 577 estão mais é um pouco emigadores do Conceboleão para você não sei quem fez o Marasídez fez o Marasídez e ele fez o Marasídez está no ar como você está você está eu fomei eu fomei eu fomei eu não sei eu fomei O que? O que? Asteia história com o Paraçidi. O Paraçidi se autoctônisse, escutou-se a mulher, disse pêdia-se, devemos ver a péssura, asteia história com o Paraçidi. Dizem-se, experimentamos, se isso é não, se não existe. O que é que é? O que é? Fofade, o que é? Seu-se, seu-se-se. Seu-se dois pais e que o Paraçidi, está em semeja. Lippon Rap, agora eu sou o pacote E sou o seqiuu, e me virou o que você É, se quie puderia, quando está Estou, eu estava se shaholando Quando estava o auxílio, ele disse Ex para ela ir e depois Não, 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 não Peguei o pacote Myw, você seqiuu, você não É, eu tenho 6 g급 Comprosımı? Káts se, não, não, para a gente, não, 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 assim, não, 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 não. E aí 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 E aí, eu vou falar sobre o equilíbrio, eu vou falar sobre o equilíbrio, e com o proponentei, e com a equilíbrio, por exemplo, eu vou falar sobre o equilíbrio, eu já disse, antes de ir na equilíbrio, você vai falar sobre o Pauk, quem vai fazer o Ivan ou o Pauk, esquece? O Ivan, o Pauk, você vai fazer o proponentei? Eu, eu, estou de anteceder a pergunta e eu digo, agora que não vai fazer o Pauk, quem vai fazer o Pauk? Ostraso o tema mais pra Mármito Ostraso o tema mais pra Mármito Sei que tem que virem? Sei que está virem o o ovo Xerest-se o ovo Virem primeiro? O Laos do Pau Aplausa, pêtaxer o Marafet E o Mármito E o que ficou melhor? Será que puder o o ovo Ovo, vai para o ovo Ovo, vai para a antêximento Em uma disputa Em uma disputa Adiante A espécie de se mudar Em uma duração Porque o ovo Ovo, está pede de um papel A Angéla, você pegou o Côcares para jogar no match em Trípolis. Você lhes, porque não agorou o match? Você lhes está igualmente. Você lhes, você lhes. Eu lhes, porque não está chegando e pronto. Então, agora... Então, você lhes, agorou o match. Não posso dizer que não está chegando. Sim. Sim. Pô, você já está chegando? Não sei. Eu quero que eu me lembrei e as mudanças que fez o Lutséscu no match em Trípolis. E quero que eu me lembrei de dois jogadores, o Pelga e o Prígiovitz. E o Prígiovitz, o Prígiovitz, eu não tenho que perguntar coisas que não pode fazer. O Prígiovitz, de fora da região, é melhor que não não pede a bola. Para não é amém, para não pede a bola de 10. Não posso dizer algo que não pode fazer. O Maneás, de fora da região, é melhor que o Prígiovitz. Em relação ao Prígiovitz, o Pelga e o Prígiovitz, E se o Pélicas não tem o Pélicas O Pélicas não tem o Pélicas O Pélicas é fantástico para ele ir na trúpa E é muito bom E é muito bom Então o Pauk tem o 9 e o 2 O 9 Se estes específicos não pode vir Cada um dos deus Para fazer o συmbeter O Pélicas e os dois Então o Pélicas não tem o Pélicas Então o Pélicas não tem o Pélicas Então o Pélicas não tem o Pélicas Só o Pélicas e o Pélicas Vigasor vinh可是 Até ou não tem o Pélicas E card increasing Que está chester Fique todaspei O mônus que não é causado O único que não é causado É o Bil切 많은 E esse o motivo vazão E foram tirando É só isso Pode ser igual Boa noite, meu amor! Boa noite, meu amor! Boa noite, meu amor! Boa noite, meu amor? E é por as semanas que eu te amo! Eu te amo, eu te amo! Mas eu te amo! Mas são as semanas, porque voltamos para a comunidade. Estamos crescendo. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer. Nós queremos crescer. É a verdade! Vamos te amo! Tu te amo você! Você te amo! Você te amo! Você te amo! Nos pedimos para a comunidade. Nos pedimos para a comunidade. Nos pedimos para a comunidade. Sim, a comunidade. Ele queria 200 a todo, e depois de 450 a todos, ele queria que os seus colegas. E aí Então, eu falo 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 o Sábado, o Sábado que fez o O'Donorídu, que teve uma equipe de mangica e a fugir, porque não pudessem fugir, porque 0-2, 3-2, e o Sábado até o Pasadão. E por isso foi assim que o Sábado vai fazer o Pelecão. A Paola vai ver o Prodato, o Sábado vai fazer o Prodato do Prodato, então, no fim de Iulis, quando vai para a Polônia, vai fazer a preparação da sua equipagem, e vai fazer um fio com o Iraclí com o Kravçadzoglio o Kravçadzoglio que não é para o Champions League e o Pauk não tem um fio para o Champions League que quer fazer um fio com o Iraclí mas o fio com o Ivan vai fazer isso em ilícione e o Demet o aracadzoglio vai fazer um fio com o fio com o Iraclí vai fazer um fio com o Iraclí vai fazer um fio com o 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 завaclí não tem gás vai fazer um fio com o буквário e outros esquerdos e Iraclí e com os fios com os que gostam de Barra e vamos pegar um fio com o bála e vamos que vamos para nós você vai fazer um fio com o que vamos fazer um fio com o que sim Estão a marcando uma equipe, nós acabamos, nós não sei se quer saber se fazermão, não saiu aqui. Nós não saiu que ele não está aconjou. Não usou procurá-me, nós não fizemos a marquina e tês falhamos. A gente está a marquina e a marquina e tês falhamos. Tês falhamos até que na gámanha, até que na gámanha, até que toda paz. Nós todos os marquinas que fazemos marquinas, eles falhamos. Todos os marquinos que falhamos. Estamos lá. Um filho dos paus, ele fala, o o 362, ele diz, Brad Pitt. Bom, 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 bom Tem ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex-ex. Sim Todos vão ter o jogador do Ivan e o outro meleçaníde Isso só? Diz, que eles nos chanrem algumas lefas e dizem que, se você quer que você quer que você tenha, você quer que você tenha, você quer que você tenha, você quer que você tenha. Você quer que você tenha, você quer que você tenha, você quer que você tenha... Sim, de certa forma. Sim, de certa forma. Você quem vai ter jogador? Entra. É o segundo. Mas, agora, a gente se trata a relação à amoeuvia com o resultado. Como é uma empresa, não é? Sim. Eu sou super as empresas como a prim. Para dar o trabalho para a câncer. Prime, os direitos Acreditos O organizador é lãmôgio E como homem é lãmôgio P Sustão Lepto-mérida agora que você lê Sustão E um acúma Porque você é um homem que você está lhe está rata Você, com o chão e sua querida Pessoas que você acredita Que você acredita que você era A timoridade Ou, para você falar Pessoas que você acredita que você era O resultado O resultado O resultado Para isso Para isso Para isso Para o olimpiakos Como você acredita Joguera Como você acredita Para o povo Eu acredito que você está Para o povo Eu acredito que você está A maior A maior E payer E caduja Anão É isso é o cara O É isso é o cara E aí Um, 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 um... Ώστε, έτσι ώστε, ο επόμενος, να έλεγε στους οπαδούς μαγκές, καθίστε φρόνημα, παίζω το κεφάλι μου. Και εκεί θα του δει να πρύμ. Του λέγα, άμα δεν γίνουν επεισόδια και δεν μεταχτεί τίποτα, έχεις και ατάλληρο από μένα. Ναι. Κατάλαβες? Bye-bye. Ναι. Ούτε το παιδάκι, το αλβανάκι, το τροπαοξίπου, αυτό και τα λοιπά. Πώς είσαι εσύ, ο τάδε μάλιστα. Απολύες. Γιατί απολύομαι, πάρε και δέκα χιλιάρικα να φάς ένα καλό αρνή το Πάσγα, απολύεσαι. Γιατί. Όχι, γιατί πέτεφε το χαρτί, γιατί πέρασε το μηχανάκι. Που σημαίνει, αν πέρασε το μηχανάκι, μπορεί να πέρασε μαζούκας. Αντε, μπράβο, τα αγόρη μου θα του έλεγα. Πάμε επόμενη γραμμή. Έτσι τα έκανα εγώ, αν ήμουν ο Ιβάν. Καλημέρα. 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 Δεν ξέρεις τι έγινε με τη Μαρία, με τα Χίδρινα. Όχι, δεν το ξέρω. Πάρ' τον Νίκο τον Χριστίδη να σου πει. Δεν ξέρω τίποτα. Γιατί ούτε ο Αλευρομούρης ξέρει. Ούτε ο. Ο Αλευρομούρης. Ο Αλευρομούρης. Ναι. Ξέρει. Οπτεύεται. Λοιπόν, όσον αφορά να πούμε στον Βόλο. Άλλο αυτός, άμα ήταν Καλπάζο, Υπράκτορας, εκεί πέρα και ο Μάκης και ο Κουκούλας και ο... Πώς το λένε. Τζαμαλ. Τζαμαλ και όλοι οι άλλοι, να πούμε, τους είχαν να πούμε στη Σούζα και δεν γούσταρε αυτός. Γι' αυτό δεν πηγαίνει και στην Τούμπα εδώ και 35 χρόνια. Εντί δεν βλέπει που πάω. Στον κήπεδο. Έτσι. Εκεί πήγε τα κομμάντα, να πούμε, τα κουμάντα της του Πάου εκείνης της εποχής, έτσι. Ναι. Και σηκώσαν το Πανό. Και μάλιστα, προς τιμή τους ήταν και ορθογραφημένο το Πανό. Αν ορθόγραφο ήταν... Ορθογραφημένο. Α, ορθογραφημένο, ναι. Ναι, ναι, προς τιμή τους. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και απάντησε μου, γιατί είσαι γνώστης, είσαι τόσα χρόνια στο Κουρπέτι. Δεν μου λες, ρε Κούστα, ο Πάκ τον κόσμο από πού τον απέκτησαι, από τους τίτλους. Από την Καφρίλα. Το είπες πολύ ωραία. Αν οι νόμοι που ισχύουν τώρα, ισχύαν εδώ και 40 χρόνια. Δεν θα έχει τόσο λαό. Δηλαδή, έκανες φαζαρία, τιμωρία. Απαγορεύονται οι εκδρομές. Άρα, σαν οντότητα, και ο Πάκ και ο Άρης, δεν βασίστηκα ποτέ στο ποδόσφαιρο. Ο Πότε, ο Πότε, σε διακόπτω, γιατί συμφωνώ... Ο Άρης και εγώ περισσότερο μπορεί να βασίστηκε στο μπάσκετ. Ναι, σωστό. Ακούμε λίγο, άρα... Ο Πάκ όμως ποτέ. Άρα, συμφωνώ. Βασίστηκε στην Καφρίλα μόνο. Ναι, επειδή συμφωνώ θα συμπληρώσω. Όχι στο Παδιλίκη. Στην Καφρίλα. Όχι στο Παδιλίκη. Στην παραματική συμπεριφορά, ναι, ναι, κατάλαβα. Γιατί λέει ο φλόρικος τσαμπουκάς. Γιατί όταν πηγαίνεις 10.000 άτομα και ρημάζεις ένα περίπτερο, όταν βγαίνετε από το Περοκή για να πας στο Καραϊσκάκι, έτσι. Δεν είναι τσαμπουκάς αυτό. Όχι. Φλόρια. Φλόρια, ναι. Για θυμισέ μου λίγο, ρε, φίλε. Το 1980. Ναι. Με πια νου, ξέρω εγώ, καταγγελία, έπεσε ο Ηρακλής. Του πάω. Δίκαιόθηκε ο Ηρακλής στα δικαστήρια. Όχι. Δίκαιόθηκε. Ο Ηρακλής... Ότι δεν υπήρχε, ξέρω εγώ, έτσι νομίζω, ότι ο Περτσινίδης δικαιώθηκε. Ο Ηρακλής έπεσε. Ο Περτσινίδης γλίτουσε τη φυλακή, ναι. Ο Ηρακλής όμως έπεσε. Βεβαίως. Ωραία. Ένα αυτό. Δεν μου λες ρε, Κώστα, για θύμισε μου, υπάρχει άλλη ομάδα, στα χρονικά, στα μέσα της σεζόν, να δώσει πρωτοκλασσάτου ποδοσφαιριστή και προπονητής τον Ολυμπιακό. Όχι. Ποια ομάδα το έκανε αυτό. Ο Πάουκ το έκανε. Κώστα, Αγγίδη, για θύμισε μου λίγο, σε παρακαλώ. Ποιος παίχτης πρωτοκλασσάτους του Πάουκ πήγε στον Ολυμπιακό και μάλιστα φωτογραφήθηκε σε ένα καντέτ καινούριο και βγήκε φωτογραφία και με το γιούτσο και μετά το γύρισε το παραμύθι. Και έλεγε ότι ο πατέρας το έφταγε για όλα αυτά. Δεν ήταν καντέτ. Ολυμπια ήτανε. Σύμκα 1500 για έντε. Τα πρόλαβες. Ποιος είναι αυτός, πώς δεν τα πρόλαβα εγώ, δεν τα πρόλαβα. Ο Γιώργος Κούδας. Δεν μου λες ρε Κώστα. Ποιος ήταν αυτός ο σύλλογος ο οποίος κερδίζει ένα κύπελο με τον Ολυμπιακό. Και μετά από δύο μέρες το αριστερό του Μπακ πάει με ένα εκατομμύριο με ένα της... Τώρα τα μπερδεύω κιόλας. Δραχμές ήταν φίλε, δραχμές. Σε 100.000. Δραχμές. Ναι. Στον Ολυμπιακό, Βενετίδης, συγκεκριμένα. Το θυμάσαι. Βενετίδης στον Ολυμπιακό, την ίδια μέρα, ναι. Όχι την ίδια, συγγνώμη, όχι, συγγνώμη. Την ίδια χρονιά. Μετά από δύο μέρες πήγε. Μετά τον τελικό, το τελικό ήταν Σάββατο, Δευτέρα, Τρίτη, έφυγε για τον Ολυμπιακό Βενετίδης. Σωστά. Ναι. Αυτό εδώ, ας ο ρωτήσω, είναι μπασκετικό. Ποιος έκανε καταγγελία, κατά του Άρη, για τον Μιούρσεπ και τον Αγγελίδη, για τομπινγκ. Αυτό δεν το ξέρω. Τον έκανε ο Πάουκ, καταγγελία. Και πιάστηκε ο Μιούρσεπ και ο Αγγελίδης για τομπινγκ. Άρα ξέρανε. Κάποια χάθια που πήρανε. Άρα ξέρανε. Το θέμα όμως ποιο είναι. Πρόσεξέ με. Το θέμα είναι ποιο. Ότι την επόμενη χρονιά, ο Αγγελίδης πήγε στον Πάουκ. Που καταλαβαίνεις τι έγινε. Δεν τη ξέρω την περίπτωση. Εντάξτε τι είναι. Τη μία καταγγέλουν δύο αθλητές. Και την άλλη χρονιά, τον έναν τον καταγγελόμενο, τον παίρνει στο δυναμικό σου. Ήτανε το παρεσιμένος ο Αγγελίδης. Ναι πήρε, έπαιρνε κάτι δυναμικό σου. Έπαιρνε, άρα ήτανε ντόπα μάλιστα. Ναι ήταν ντόπα. Ήταν το παρεσιμένος. Όλος πάντων, άσχετα άμα έκανα. Και τον πετούσε, διος. Ο Γιαννούλης πετούσε χάπια στον Αγγελίδη. Χάπια. Πετούσε στον Αγγελίδη χάπια. Και την επόμενη χρονιά ήταν συμπαίχτες. Θύμισε μου και κάτι άλλο, ρε Κώστα. Ποιοι οπαδοί θέλαν να χάσει η ομάδα τους. Εδώ, σε ένα μάτς εδώ μέσα στην πόλη, ανατολικά. Εντάξει. Όταν κέρδιζε ένα μηδέν. Και βρίζαν την ομάδα τους που κέρδιζε. Και γύρισε το μάτς. Εγύρισε το μάτς. Ποιοι. Η ΠΑΟΚ είναι στην Καλαμανιά. Ναι. Εντάξει. Ποια ομάδα έδωσε. Αν και εσύ είπες ότι έβγαινε και Ευρώπη. Με την νίκη της ένα εφαντικό προβάδισμα στον ΠΑΟΚ το 76 για να πάρει το πρωτάθυγμα. Κοίτα. Ο Άρης το έκανε. Αλλά θα σου πω ότι είχε βλέψεις για ο ΕΒ. Ναι. Αμυδρές. Αλλά είχε. Αμυδρές. Και δεν βγήκε κιόλας. Δεν βγήκε. Δεν μου λες. Και αυτό είπα σχετικό. Όταν έπεφε το ΠΑΟΚ. Με νίκη. Ο Άρη μέσα στο Ρέθιμνο. Τον έσωσε. Ναι. Τον κέρδισε. Ναι. Τον κέρδισε. Ο Άρης αδιάφορος. Ναι. Αδιάφορος. Λοιπόν. Βητάξε να δεις. Τα άλλη φορά είναι παντελόνια γιατί είναι άντρες. Τα άλλη φορά είναι παντελόνια. Αλλά ανάμεσα στο ξέρεις τα γεννητικά του όργανα και στον παντελόνι δεν φοράνε σόμπρακο. Στριγκάκι φοράνε. Πάμε επόμενη γραμμή. Αυτά είναι μια μία. Πάμε επόμενη γραμμή. Φέρε πίσω Μίλαν Τζούρτζεβιτς Αρκάδη μαζί με Μαλάτο και Μένιο θα σπάει στα κοντέρ. Τον άσχετο μεσημεριανό δώστε ένα αρνή και στείλτον το ζώο να τους βυθίσει. Νομίζω η πιο πετυχημένη μίμησή σου είναι το Χιλιτίδη λέει. Κάνε τότε που σου έλεγε για το καζίνο στα σκόπια και τη διαφήμιση. Εντάξω να πάλι κάνει μότα. Δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει. Είμαι ο Γιάννης ο Χιλιτίδης. Παίρνω το μικρόφωνο γιατί αυτό το ζώνει μέσα. Και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Καλημέρα. Αγόριμο, αγόριμο. Έλα φίλε. Αγόριμο, αγόριμο, τι κάνεις. Καλημέρα. Έλα φίλε. Έλα Κωστίμου Μιχάλης. Τι έγινε ρε. Τι φοβάσαι ρε. Τον έπιασα τον άνθρωπο. Τον αστικατσυχόριζε με τη γυναίκη. Αυτό να ρε. Δεν σκολιέμαι τώρα. Δεν σκολιέμαι τώρα. Άκου τώρα. Επειδή με είπες ήρθες εδώ στην Ταβέρνα. Ναι ρε. Στον Απρίλιο ξεκινάω και θα πω στην Ανίτα. Στην Ανίτα. Στην Ανίτα. Στην Ανίτα. Στην Ανίτα, ναι. Ναι. Ναι, πωρ' μου. Που σε είπανε γιατί λένε πότε θα πάει και κάνει. Καταλαβείς. Ναι. Και ένα άλλο θα σε πω τώρα. Θα με κάνεις αβάντα. Ναι. Ναι, ναι, ναι. Και ένα άλλο πειδή τα προποτζήδικα θέλει να έχεις 100 τραγωνικά. Το ένα εδώ στο Τριάδι έχει κλείσει. Ναι. Είναι μικρό. Ναι. Να ξέρεις. Και στη Θέρμη. Ναι. Πρέπει να έχεις 100 τραγωνικά. Ένας σε που ακροατήσει. 100 τραγωνικά. Ναι. Ναι, 100 τραγωνικά. 100 τραγωνικά. Να έχεις στήριο δηλαδή και να μπορεί να λειτουργήσει. Θα να βρεις. 100 τραγωνικά ό,τι είπεις. Ναι. Ναι. Δεν το ξέρα. Δεν το λέω εγώ. Το λάγανε εδώ ας πούμε και τι. Και αυτός εδώ είναι 35 τραγωνικά. Δεν θέλει να έχει μεγάλα τραγωνικά για να μπορεί να λειτουργήσει. Ρώτα και αυτό που κάνεις διαθήμιση εσύ στη Μαρμήτα. Το δικό μου είναι 100 τραγωνικά στη Μαρμήτα. Όχι. Αυτό που έχεις στη Μαρμήτα όπου το διαθυμίζεις. Στη Μαρμήτα εδώ στην κάτω τούμπα είναι 100 τραγωνικά. Πόσα μέτρα είναι το τραγωνικά. Δεν θέρω με το μάτι τα τραγωνικά να πούμε. Εντάξτε ρε Κωστή μου. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι. Πρέπει να είναι Κωστή μου και εκτός αυτό επειδή για το πάω τα τέρμι που πάει να πάει πολύ τάσματα να μην έχει φιλιάθλος. Θα σας πω γιατί. Γιατί είναι φιλε να μην έχει φιλιάθλοι. não é que? não é que, você não pode, porque não vai uma vez que tem 게 salidas que tinha passado que pesaram e pôs lá chamado, onde ele pôs para se se não vai está aí, se não vai com o irmão dos esmeralhos, não vai não vai não sei como quando vai, não sei não sei, mas quando tem o derby e diz quando tem que não é não me deu não vai fazer não vem aqui, não vai Não vai para o gol de cima, não vai para o gol de cima, não vai para o gol de cima, não vai para o gol de cima. É, o outro está se tracando agora. Não vai para ele agora. Não vai para o gol de cima. Tentou. Isso eu vou dizer. E quero dar desculpa para o Szentêfano e o Neista. E se escutou. Sim. E a leitura do gol de cima. Mãe você. Não vai ser, não vai ser o homem. Bom dia! É lá! Eu queria falar sobre isso. Eu não me caracterizei nada, eu não me caracterizei nada, mas eu estou aqui, 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 eu pedi, eu público-meata, eu suporte, eu gico! Eu estamos aqui. Eu gostei dester de Thomas aはажarle Fun é isso pra cá, eu toplay uma voltada. O Weich tells de que ele choix Ah, você disse que era para o Aris Iraklis? Sim, ele estava na mesma hora. Sim, sim. 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 Sim, você me perguntou sobre o Angelo Didi, no Aris, no Aris, quem você colocou? Para o Angelo Didi não sei o que eu conheço. Não sei o que eu não me interessa. No Aris, no Aris, no Aris, no Aris, no Aris, no Aris, quem você colocou e o que você colocou? Por que você lembra agora? Sim. O que você lembra agora? Quem você sentiu? Eu sou eu não me interessa. Ai vim, não me interessa agora, avião? Pada, vai me interessa. Ele nos esqueceu. Foveu? Quero que você lembra, mas. Cabe lá. Quero te. 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 o est��ense das Sêndromo dos Alhambriques mas antes de dar uma prena repercussão eu morar em relação uma coisa boa apto? sim, sim sim, sim o senhor o senhor disse que tem que fazer ele é um foco de boa sim? não é um foco de boa mas não é um foco de boa ele é um foco de boa é uma foco de boa sim, sim então sim o senhor eu meio uma das foco de boa ele foi um foco de boa e fez um foco de boa Piroquil Não é um pouco de forma Seja um pouco Eu já sei Eu já sei Eu já sei Eu sei Eu sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Eu não sei Não é a ideia, não é o que eu falo. E também, na base, é um pouco de 100% e explicamos o porquê, certo? Sim, dizem para o porquê. 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 Sim. 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 to be... Sim. 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 Erik. Sim. Más!!! 1,5 mil, 5 mil, 3 mil, terras, ciumais, ciumais, cursos, e ciumais, etc. E a 7 mil, terra criação, espaços, ciumais. Eder, STM,cagem, ciumais, criação, 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 criação. E aí Oπότε Oπότε Είναι μοχλός πίεσης Γιατί τώρα ο κύριος Σιβάς Αβίδης Νομίζει ότι θα πάρει τη χορηγία Σήμερα τον είπες Ότι έχει τη στουρτή χορηγία Στη Σούπερ Λιγκά Και είπε άλλως 10 εκατομμύρια Εγώ το συμπαθώ πάρα πολύ το κόκκινο Μπορεί να αντεφορούμε κάποιες μέρες Αλλά κάποιες μέρες είναι πολύ ανεβασμένος Μπράβο Παραδέχεσαι και εσύ Ότι είχες και εσύ τα πάνω σου Και αυτός τα κάτω του Και εσύ τα πάρουν Και αυτό είστε και καλό δήμο Και θα το πάρουν και θα αγαπάμε Να σε πω και κάτι άλλο Λοιπόν Θα είμαι ακροπίεστης Ο κύριος Σιβάς Αβίδης Λέει θα πάρουν τη χορηγία πίσω Η χορηγία που έδωσε 2 χρόνια Τη σου ρωτή Είναι 4 εκατομμύρια 250 χρονιά Έκανε το λάθος ο κόκκινος Και είπε ότι είναι 10 Δεν είναι 10 Καλά δεν ξέρει η μαθηματικά Δεν ξέρει ο κόκκινος Είναι άσχολος Ας σου πω για κάτι άλλο Ο Μελισανίδης Και ο Μαρινάκης Δεν θα χάσουνε ένα πρωτάθλημα Που διεκδικούν Ο πρώτος και δεύτερος Από 15 εκατομμύρια Που έγινε Για 2 250 Κατάλαπες το γόνο μου κρυσό Φύγε Ωραία ήταν Να σε πω Σε παρακαλώ Θεέ Ραπ Πες την ιστορία με το λεωφορείο Και το τύπο με τους εξωγήινους Και τον οδηγό Ο οδηγός που είχε ζάχαρο Είχε μαρμαριγή Και είχε κάνει εχείριση Το παχύ το έντερο Και όλος σε ψαχνε Εξωγήινους μες στον πουλμαν Εγώ τι να κάνω τώρα Τον εξωγήινω να ψάχνω Είναι στην κατηφόρα εδώ στο Τιτάν Να μου πάθει κανένα έφραγμα ο οδηγός Και να φύγω πριν από την ώρα μου Να σε βάλω να πείτε Αυτά που έχω ζήσει εγώ να τα κάνω βιβλίο Θα γίνει μπες που λέει κόκκινος Σέλερ Το πώς θα πέει Μπες Σέλερ Τέσσερις τελευταίοι Καλημέρα Κωνστά Έλα φίλε Έπαιξε η περίπτωση Ναι Καλά εντάξει Ναι Το κρατήριο όσο το λαμπού του πατέρας Ήταν ο Γιωγάκη Τη κατά χρονό Αλλά έβαλε ξέρετε Το δεκέντρο Πρώτη ομάδα Προσπίσης ο παπάς σου Το 66 Ο τακερρήσεων στον Λυμπιακό ΤΙΑΔΙΟ Τον αποθρώσανε Όταν χάσανε τον Μαναζακό 1-3 Του βρήθηαν τη μάνα Πουλυμένε Πγήκε πέντε φορές Από το κήπεδο Και τον έβαλε Το ξενάξει Και εγώ θα έρθωρα κι εσύ Έφυγε Στον Λυμπιακό Είπε πιχαιρεί Παουξίδες Που το ξενάφτα Γίνει κούντα Τόποξε ο Παντελάκης Χρουτικός Από αριστερή οικογένεια Γείτονας με τον βαπάς του Και τον έφερε Ο Παντελάκης ήταν γείτονάς μου Το ξέρεις Ναι Σταμάτησε το κογρατία Δύο χρόνια κενά Δεν θα έπήγε Παουξ Ανατολικής Ράκης Έμενε ο Παντελάκης Ο Συγκορεμένος Ναι Ο Ποξ Και σκέφτηκα Το κεφάλι μου γύρισε Θυμάμαι πολύ καλά Στο 5 Στο Λιτρόπορνο Το πτήρε Γιάννης Ρεκομής Τον μπαμπάς του Ο Γιώργος ο Μακρής Και λέει Τον δικηφόζονται Τον παρά Γιατί δεν έφεξε Ο Θύριος ο Τάκης Και ο Τσάκ Τσάκ το δέκανε Λέτε ξέρω Γιώργακη Επειδή σ' αγαπάει Αυτός που έχει γίνει Εφέζει ο Πόζος Ο Παλιός Μάθηκε εσύ Δεν ντομάτα κανείς Βρεθήκαλε εκτός Γιπέδου Και οι δύο Και το έξω Ρεκομπάσου Και Τσάκης ο Λιττόπουλος Πήρε τον Μπούζο Ο Λιττόπουλος Αν την αφήρα Και δεν σε θυμάμαι Τον πέρασε για τον Μπούζα Ο Μπούζος δεν τον είπε Εγώ με νεαρός Τον πέρασε για τον Μπούζα Τον πέρασε για τον Μπούζο Ο Λιττόπουλος Αυτό είναι φοβερό Ναι Και το λέτε Πέρας πάντων Δεν έχει πήγη πάω Όπως το Κατσιπαρακή Μάζε 40.000 κόσμο Έφηκε ο Κούρας Αλλά ο Πατράκης Τέκανε Το νέα Τεσέρα μονόκοπο Συγκορυμένος Κούρας Ήχανε ο Φανόλος Αν θα σκιάσει Θα σανίδης Θα σανίδης Και ας εμπούγει κάτι Κώστα Λάζοντας τα καμιλίκια Και έγινε να με κάνουν σωπάο Εάν δεν είχε Το λάζοντας τα καμιλίκια Πεκτάρας βέβαια Θα να σου πω και κάτι όμως Ο μπαμπάς σου Μας χάζερε τα παιδιά Μας αγαπούσε Ο τρόπους αν ψυχώς Ταχνωμάλια Θα σκόταν με το παντή Συνήθεια όλα αυτές Εσύ ήσουνα Κάτσε κάτσε λίγο Εσύ ήσουνα με τον γιατρό Που πέθανε τον Χατσιπαλόγλου Ναι, ναι, ναι Δεν μου λες Είναι αλήθεια 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 Πέθανε ο Χατσιπαλόγλου Πέθανε Στα 41,401 κούλις Με γάμουν συζυγανά Και λένε η Αριανή Άχι λοιπόν δεν το πήμε εμείς Α πού θα πέθε Πάγγενε ο Αλέκος Αλεκτιάτης Για να πέσω που δεν είσαι ισχερός Στην ένα δεξινά CIDADE NO EASWAL O CIDADE NO EASWAL COMO yearn O CIDADE NO EASWAL EASWAL TAM's WHATEASWAL TAM'S BASA E aí Pelo rádio! Custa? Não. Eu não sabia que ele estava a deficiar o outro. E cala tina, e que na Vulê a deficiar o outro. Mas... E que se relaciona agora com o Elath? O Elath? Sim, com o... Quem fez o Hasís, sabe o que foi? E o que foi? Então... Vamos dizer que... O Árez, sabe o que foi? E que foi? E que foi? E que foi? A que foi? E depois você põe na sua, para o tempo. Não. Apois, né. E que foi? E a díquiz do Árez, eu não sei falar sobre isso, se o que foi? que eu digo que não é a gente, mas eu digo que não é a gente, mas eu digo que não é a gente, assim? Então, você conhece o um com o outro? Você conhece muitas derbyes, você conhece muito, que você conhece que os quatro jogadores na mesma hora? Você lembra, eu lembro, quando eu piquei no círculo, eu falo sobre o Arris Iraclê e o Calamaria Pau, que você acha que não é a mesma hora, eu não acho que não é a mesma hora, eu não acho que não é a mesma hora, não acho, ou seja, é que pode se readilyar, mas não é que, então, os dois derby tóqueiros, o dinheiro da mesma hora eu acho, não me lembro porque daquela época, na hora eu acho, mas não é conhecido dentro disso. intelo mais, o paddeiro, Mãe s'amãad... O paddy, o paddy... O paddy, o paddy, o paddy, o paddy, o paddy... Nós estamos, é... É umaária como um e-lleve-se, te não se comunicam. Para o paddy de se separar, o paddy de se torne o paddy. O paddy de se torne, é... O paddy de se torne! Waddy de se torne o paddy... Vá, vai lá, vah. O paddy de se torne agora. O paddy de se torne agora. O paddy em torne, o paddy de se torne agora. Acho que é muita coisa que estou conseguindo. O paddy, o paddy... Pode ser. hum não 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 já não sim escurnelle não E algo mais para que eu acolhe. Eu já esqueci de falar. Você está ouvindo? Não me lê. Agora é um ano de ano na área. Sim. Vai ter uma energia de lá em cima da Atena para ver que eles foram para que eles foram para que eles foram para o edificio... O que aconteceu? Porque Porque quando foram tentados, foram tentados para excitingas e não nos deixaram. Quando foram sentados, tudo isso tudo se tornou. Agora, quando foram atrapassadas, eles não foram tentados em nós. E já foram tentados para sair na parte da MAD, mas não foram feridas para saltar. Mas tentados, o que os diremos, o ministro dele estava tentado? TAMAD? TAMAD, ele é a estrangeira. Você tinha uma pergunta, mas ele fez um homem que também. Sim, é uma pergunta certa. E fez uma pergunta e disse, que o Melisandides fez 300 mil 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 reais para a produção e 1 mil 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 reais e o Sabides fez 300 mil 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 reais em que não estava mais. É isso? E ele fez isso com o que ele disse. Eu, sabe, disse? O que ele disse? Ou, se ele disse, se ele disse, se ele disse, se ele disse um... ...alão... A gente O que você disse? Eu disse que o 1 Ele tem a ver Ele está em um lugar Não, é mais um lugar Você vai ficar com a grama Más 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 Eu estou com a autocrata Eu estou com a autocrata da meçom nígdia zonis, que acontece? Aquela é, aquelas são, estão bem Eu vou fazer um pouco para a meçom de 2½, eu vou fazer 7 para 10, para oscars que eu estava em Marmita então eu posso fazer para o Andrólemy, o Nassume o Nassume o Nassume o Nassume o Nassume o Nassume então, 18 eu vou fazer um o Nassume o Nassume eu vou fazer um eu estou em Marmita mas eu não sei eu escutava o Nassume o Nassume e eu sei o Nassume o Nassume o Nassume eu vou fazer um o Nassume o Nassume o Nassume o Nassume o Nassume eu estou em Marmita eu estou em Marmita o Nassume Tão que eu estou dizendo, como é que eu estou fazendo, o que eu não posso fazer o dia para o dia. Quando eu acima não tenho, eu tenho essa vida alta. Então, não vou ter uma espécie de uma espécie de vida, eu não sou um homem de uma espécie de vida. Eu sou uma espécie de uma espécie de vida. Sim, não é. Você se espalho, você se espalho, você se espalho, assim, na sua espécie de uma espécie de uma espécie de câncer. Sim, não é. Não vai ter uma espécie de vida. Para a Maria da Kastra, você não quer dizer nada? Por quê? Para a Maria da Kastra. Qual é a Maria da Kastra? Você conhece você? Não posso dizer. Vou dizer com a cara que devem dizer. Não com o rádiofono. Você não é um cara de cara? Não é um cara de cara. Você não quer dizer nada? Você não quer dizer nada? Agora, os dois problemas são para o face to face. Você lhe dê uma tracada, eu lhe dê outra. Mais. Então, o face to face. Ok, pode? E eu vou fazer uma tracada. Eu posso falar sobre isso. Eu estou explicando que a rede de tênia, eu acho que não tinha tracada. Então, eu vou dizer o próximo projeto. Eu vou gravar um cenário, eu não vou fazer muita pergunta. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Se acudiu no meio-mairo com o Gokino que disse que não era o IAEK Pô, pô, filha, mas se afagiu Por que não era o IAEK Ah, se eu te acudiu, pânô-me, eu sou formali Você faz, meu filho Rê, Kostá, não se pôlir, eu pedi Skabais, eu vou bala Épéxas, fétos, arqueitão match, υpsílou, incitínu Me, de nação, antipáluos, ou não épéxas? Paios? IAEK Em, na verdade, não é? Épéxas e no San Siro Épéxas e no Dinamo Me Meion Épéxas e no Carascaki, dos Xefitílisza Épéxas e no Pao Me péxtei, ligou-teiro, já ligo, o Gérdizza Estilofeiro, Pira-H Épéxas 5-6 Peraxia, já é muito duro E com a trómito, épéxas Mês no Anadromido, éxas, bébé, éméxas, o ÁGa O Pao, fétos, pô, sa tê-tia péxinha, é, Xera, Kostá Paios, me, se pô, pô É, o ÁGa Épéxas, 1 Carascaki Éxas, éxas, a Trípolis, a Trípolis, a Trípolis, a Trípolis Éxas, óra, e eu já éxas, a Trípolis Né, ale cérdezo do Anadromido Pô, sen cérdezo do Anadromido, com o DBT, DBT, o Danico Lala Lala, eu acho que vou dizer Ele diz que se chelou, ele faz uma coisa que ele faz um pouco E você diz E eu estou olhando E você diz que ele faz um pouco E você diz Se escuta muito tempo Para os pésos do Pauco que você diz que não tem O Aic, em direção de lado, tem um bom cá E calo, em direção de lado, o López-Would Pois é a melhor ocorna do Pauco? Para mais um bom Vamos lá Vamos lá Pámao Váram? 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 Váram! Você está agora! Váram! Váram! e o Mato não é um ataque que o Mato pode ter que 3º stopper e 3º stopper porque o Mato não é um ataque não é um ataque 3º stopper, mas um ataque o Mato não é um ataque e o V.E.E.R.I.N.A.C.E.. com 8, 10 e 12 e o que o que ele está com 0, mas ele está com 0,25 e de terreno com o que ele está com 0. E, dê, não é uma rota? Dê, não é uma rota? Eu não sei, eu não tenho, então, o óleo. Ó, ó, ó. Mas eu não tenho que fazer isso que aconteceu em Tuba, eu queria ficar com a Tuba. Eu queria que eu conheço que eu estou lá. E como eu conheço, quando eu estava aqui, eu não sei que você estava lá. Porque, quando você está nesse dia, você está indo mais em Tuba, você está indo para a Tuba, ela vai para você ir embora. E aí pode ser o páum E aí acabou Pegou a pescador aqui Porque nós, 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 nós Todos os homens, é Brad Pitt Brad Pitt, Milfara, Pizze Records E o Зύπρο-mônus? Zύπρο- TV Zsundinado, não tem? Zvr... 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 Tchau, tchau.